Fala corredores, tudo bem? Hoje o vídeo é sobre o review do Sketches Go Run Ride 6, mas calma aí, antes de falar do tênis, olha aqui, atendendo a pedidos e agradecer mais uma vez a Manto, nossa parceira esportiva, saiu a nossa camisa, esse aqui é o modelo preto com verde e tem invertido também, tem verde com preta, já está disponível para venda, quem quiser adquirir feminino, masculino, as cores são as mesmas, mas o tamanho varia, manda um e-mail para progkilometrage, tá aparecendo aqui, arroba gmail.com, para a gente poder ficar mais fácil consolidar todas as mensagens lá e aí fazer o pedido e mandar para a sua casa, tá certo? Qualquer lugar do Brasil a gente manda, o pessoal pediu muito e finalmente saiu, eu já não tinha mais qual desculpa inventar para as pessoas que me pediam, e a camisa vai sair quando saiu? Se não fosse a Manto, não ia sair, então agradeçam a Manto, Manto Brasil, muito obrigado, tá certo? Dado o recado, vamos para o TNs. Bem pessoal, vocês viram no vídeo anterior, ah, você não viu o vídeo anterior? Então faz o seguinte, vai lá, para esse vídeo aqui, acessa o unboxing dele, tirando da caixinha, mostrando todos os detalhes dele, tá certo? E depois você volta aqui. Já viu o vídeo do review? Então, bora continuar. Esse, olha só, aqui o teste é de verdade, olha como é que ele tá sujo. Aqui não é sacanagem não, ó. Aliás, vamos começar por baixo, pelo seu lado dele. Vou ser muito sincero, quando eu vi esse tênis, depois que eu abri a caixinha, eu li o seu lado dele, eu falei assim, hum, aqui no Rio, se eu pegar uma chuvinha, nas calçadas de pedra portuguesa, chão, porque eu tenho um outro tênis que não é de corrida, e ele, se pensar em chover, já escorrega. Mas, não aconteceu. O que eu fiz com ele? Eu fiz alguns treinos com ele, fui para o trabalho com ele, como eu faço, de praxe, para dar uma maciada para sentir o tênis, fiz alguns testes de velocidade, um treino de 10km com ele, e fui para o teste de fogo, que foi a Atenas, a corrida Atenas de 21k que teve aqui, inclusive tem vídeo no canal, apareceu no card aqui, acessa lá que eu falo também dele na prova. E, lembra que eu falei que eu tava com medo de escorregar? Então, choveu, mas choveu a prova inteira. Então, mais teste de fogo do que esse, não tinha. E o tênis não escorregou? Isso aqui, ó. Então, me surpreendeu positivamente, tirou aquele cisma que eu tava de escorregar ou não, não escorregou. E choveu muito, choveu a prova inteira, os 21km foram debaixo de chuva, foi até difícil de gravar. Outra coisa, aproveitando que eu peguei ele molhado, ele não encharcou outros modelos de outros tênis que eu tenho. Teria virado uma piscina aqui dentro, não aconteceu isso com ele. Certo? Então, ó, solado, muito tranquilo. A altura do tênis, ele tem um drop de 8mm. Me agrada muito esse tamanho de calçado que ele é confortável, muito macio. E ele tem um detalhe, você pode usar ele sem a palmilha, que aí ele cai pra 4mm de drop. Particularmente, não me agradou. Eu senti dor no meio do pé. Então, pra mim, não adiantou. Fiz dois treinos com ele sem a palmilha e senti dor o resto do dia. Então, pra mim, não adiantou. Pra você, de repente, pode ser que ajude. Pra mim, não adiantou. Beleza? Botar de novo a palmilha. Aliás, por dentro dele o acabamento é igualzinho. Não machuca. Pode usar sem medo. Esse tênis é em niche na frente, como eu mostrei no detalhe lá. No sol, não esquenta. Esquenta normal. Nada de absurdo. Ah, tá pegando fogo no meu pé. Eu já vi, gente, botar o pé dentro do gelo na corrida. Não precisa. Ele é em niche, ele é respirável, ele é confortável e ele é, ó, flexível pra caramba. Muito flexível. Ele é um tênis considerado intermediário, mas ele é da linha performance da Skechers. Eu nunca tinha testado um tênis da Skechers, só conhecia por reviews na internet e tava doido pra calçar. Foi um tênis que me surpreendeu muito, muito confortável, leve, bonito, macio. Vai continuar rodando comigo bastante tempo. Ele é um tênis pra você usar pra tudo. Você pode usar pra treino de velocidade, pra treino de média distância, pra fazer uma maratona. Então, pode ser a pedida que... Pode ser o tênis que você tá procurando. Uma marca americana, ela veio não quer brincar. Ela vem pro mercado brasileiro, mais uma vez, pra fazer barulho. Gostei muito do tênis. Ele tem uma série de detalhes. Tem aqui o quick fit, que é fácil de você calçar. Ele é muito acolchoado por dentro. Confortabilíssimo. Não machuca. O tempo inteiro é confortável. Não tenho o que falar mais além disso. Vou ficar repetindo o tempo todo que ele é confortável, que é. Detalhes dele. O cadastro é um pouquinho elástico. Não sei se vai fazer muita diferença, mas... Ó. Bem respirável. Aqui, ó. Eu usei ele com uma meia curta e com uma meia meio cano. Não fez diferença nenhuma também. Ele é um tênis pra você, principalmente, faz o médio pé. Você pisa o médio pé. E tem a tecnologia 5G. Da Sketchers. Ele tem esses pontos de pressão aqui, ó. Que é pra você poder aterrissar e ter tranquilidade. Não escorrega, como eu já disse anteriormente. E ele é muito macio. E a absorção de impacto dele é excepcional. Então... Aprovadíssimo. O Sketchers Go Run Ride 6. Esse aqui é o meu modelo tamanho 40. Ele... A média dele de peso é 230g. Então ele não é um tênis pesado, mas também não é um tênis leve. Abaixo de 200g. Então, assim... Bem, bem, bem tranquilo. Dá pra você correr aí facilmente. Corri com ele duas provas, como vocês viram aí. A Atenas e o Atleta. E fiz vários treinos com ele. Inclusive, não é pra isso. Fiz um treino aqui com a galera da minha equipe, da equipe Fox. Aliás, Vini, Filipão, aquele abraço. Nós saímos aqui de Copacabana e fomos até o bondinho do pau de açúcar. E ele tem uma pequena trilha. Ele foi pra trilha. Claro que ele não é pra isso. Deu uma ligeira escorregada. Mas, pô... Não precisava de eu ir 20km com um tênis de trilha. Vai pegar uma trilha de 500m. Então tava com ele, foi com ele e... Tirando esse pequeno escorregãozinho aí, comportou super bem o rapazinho aqui. Bom pra chuva, bom pro seco, bom pro sol, bom pra nublado. Ou seja, pau pra toda obra. Pra treino curto, treino médio, treino longo, prova longa. Pode ser a solução pra você. Go run, ride, save as sketchers. Tá provadíssimo. Vai me acompanhar aí por algum tempo ainda. Até acabar. Agradecer a Sketchers Brasil por ter mandado pra nós. Muito obrigado. Tênis fantástico. Surpreendeu muito. Quem quiser comprar, busca na internet. Tem vários sites pra vender, tá? E aí você faz a sua compra. Chegando o Natal e, de repente, você merece um presente de Natal. Pode ser uma boa opção, tá certo? Vou encostar ele aqui. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Compartilha com o amigo corredor. Compartilha com aquele amigo que tá buscando um tênis de performance, um tênis pau pra toda obra. Um tênis que você possa fazer desde treino intervalado, treino de tiro, até o treino longo. Pode ser a solução que o cara tá buscando. Vocês vão ver muito no meu pé o ano que vem, esse ano ainda, o resto do ano. Provavelmente vou usar ele nos meus treinos pra maratona, pro desafio da maratona do Rio, que vai ser no meio do ano que vem. Suar bastante. Então ele vai me acompanhar com certeza. Siga o nosso programa nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa quilometragem com K, pra ficar bem fácil. Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram. Programa quilometragem tudo junto, pra que a gente possa colocar a sua foto no nosso mural de foto semanal. Detalhe, no Instagram tem que estar liberado, senão a gente não consegue pegar a foto. Então me ajuda aí, né? Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, por exemplo. Diferente, não só cobertura de pró, mas review de equipamento, unboxing, tênis. Galera adora tênis. Eu adoro tênis. Essa cor, então. Tão tentando chegar aí a um número de 8 mil inscritos. Então ajuda a gente a chegar lá até o final do ano. Dá uma moral pra gente aí. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Pra assim que nossos vídeos saírem, como esse, por exemplo. Mais um vídeo tá saindo aí no meio da semana. Não só na segunda-feira, 19h30. Nós estamos tentando soltar alguns vídeos esporádicos. Então é importante você marcar o sininho de notificação pra não perder conteúdo. Além do vídeo fixo de segunda-feira, 19h30. Soltei na quarta, na quinta, na sexta. Assim que der pra poder conciliar a agenda do trabalho com a agenda do canal. Tá certo? Então você não perder nada. E até o próximo vídeo. Valeu!